Domina o vento e o brato mar Ele é Jesus Igual não há Domina o vento e o brato mar Ele é Jesus Igual não há Domina o vento e o brato mar Ele é Jesus Sim, Ele é Jesus Igual não há Igual não há Domina o vento e o brato mar Ele é Jesus Sim, Ele é Jesus Igual não há Domina o vento e o brato mar O brato mar Eu e Jesus Somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos Meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Eu e Jesus Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória pura e linda Somos a paz Somos a paz A paz que não se fim da E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Que nunca cede a tentação Somos unidos pela paz Eu e Jesus, cada vez mais Somos o mesmo sim, por esse amor sem fim E a sombra desta cruz, somos um só Eu e Jesus, eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam uma estrada Que leva a Deus, eu e Jesus Somos a glória pura e linda Somos a paz, a paz que não se filha E a sombra desta cruz, somos um só Eu e Jesus Glórias e glórias e glórias Jesus está, Deus o Pai está E para Deus não há nada impossível Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós fazemos menção do nome do Senhor Aleluia! Vamos continuar adorando ao Senhor agora Com o nosso melhor Com as nossas ofertas Eu gostaria de pedir para vocês abrirem aí Em Malaquias, capítulo 3 Malaquias, capítulo 3 Versículo 10 Diz assim, ó Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós uma bênção tal Que dela vos advenha a maior abastança E por causa de vós repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra E a vide do campo não vos será estéreo Diz o Senhor dos exércitos E todas as nações vos chamarão bem-aventurados Porque vós sereis uma terra deleitosa Diz o Senhor dos exércitos Glória a Deus Então o momento de oferta ainda continua O momento de adoração Nós louvamos ao Senhor agora há pouco E agora continuamos louvando e adorando ao Senhor Também na hora de trazer as ofertas Na hora de devolver o dízimo O dízimo ele é bíblico Deus ele manda trazer uma ordem de Deus É um mandamento Mas não é qualquer mandamento É um mandamento como promessa Se você for fiel a Deus Deus ele promete te abençoar Deus ele promete que não vai faltar nada na tua mesa As tuas coisas, aquilo que você precisa Vai ser suprido pelo Senhor Então com esse pensamento Que o dízimo é algo de Deus Que a oferta é para Deus É para a obra de Deus A sua igreja, meu irmão É uma igreja missionária É uma igreja de missão A nossa igreja está espalhada pelo Brasil e pelo mundo Então tudo isso aconteceu por causa de irmãos Fieis a Deus Nos dízimos, nas ofertas Porque é um investimento feito também financeiro Há um investimento Então nós oramos para que também Novas igrejas sejam abertas A nossa igreja ainda não chegou na África Temos que chegar na África O nosso reverendo tem orado Em outros lugares, a Ásia O nosso reverendo chegou a falar Esses dias pregando Ele falou que temos uma dívida com a África Temos uma dívida com a Ásia Então a nossa igreja precisa chegar a esses lugares E só vai chegar através da minha oferta Da sua oferta Da nossa oferta A gente continuando devolvendo o dízimo Porque além de ir Tem um investimento financeiro também Quem entende isso aí diz amém Então com esse entendimento Você pode agora entregar a sua oferta Você que está aí na sua casa Já tem as contas aí na sua casa Você pode aí também fazer o seu depósito Entregar o seu melhor para o Senhor Vou estar orando por cada um Senhor, meu Deus e meu Pai Nós queremos te agradecer pelos fiéis Pai, os fiéis dizimistas e ofertantes Meu Deus, que o Senhor venha abençoar Prosperar Meu Deus, abrir as janelas do céu Repreender o devorador Repreender, meu Deus, toda a miséria Todo o mal Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Meu Pai, nós te pedimos uma benção especial Na vida de cada um Meu Deus, abençoa os fiéis Sustenta, meu Pai, cada um deles Meu Deus, e também sustenta a obra, a igreja Meu Deus, transforma essas ofertas Em almas salvas Pessoas libertas, ó Pai Novas igrejas abertas Meu Deus, que o teu nome seja exaltado E glorificado, meu Pai É o que nós pedimos ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia Glórias a Deus Dá um aplauso bem forte Ao Senhor Salvador Jesus Cristo Em nome de Jesus Vamos receber aqui o missionário Fabrício Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos reconhecer mais uma vez A presença do Espírito Santo Neste lugar Porque sabemos que Onde nós estamos O Espírito Santo está E se o Espírito Santo está Jesus está E se Jesus está Deus o Pai está E se Deus é por nós Quem será contra nós Glórias a Deus Eu gostaria de louvar a Deus Pela vida do nosso reverendo Pela vida da nossa amada Pastora Cristina Pela vida de todos os pastores Missionários E pela sua vida Amado irmão Que saiu da sua casa Veio ao templo E você que está em casa também Acompanhando esse culto Do Brasil e do mundo Seja onde você estiver Mas parou para adorar ao Senhor Nesse dia Então estamos aqui Nesse culto de oração Para adorar ao Senhor Para buscar Do Senhor Os milagres Glórias a Deus Quem está com fé E com coração queimando Para orar Em nome de Jesus A Bíblia fala Que a oração do justo É poderosa Ela é eficaz Então quando você Para diante do Senhor Quando você para Agora para buscar A Bíblia também fala Eu gosto muito lá De Pedro Quando Pedro vai falar Que os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os teus ouvidos Atentam ao seu clamor Olha só Que graça Então meu amado irmão Os olhos do Senhor Estão sobre você Seja aqui no templo Seja aí na sua casa Os olhos do Senhor Tem nos acompanhado Tem olhado Para as nossas lágrimas Os nossos clamor Em nome de Jesus E sendo assim Amado irmão Vamos continuar Fazendo aquelas orações Contínuas Que temos feito Pelo nosso Amado irmão Jacó Glórias a Deus Então vamos assim Junto com a igreja Você que está em casa Vamos aqui Você que está no templo Orar pelo nosso irmão Jacó Enfrentando Uma grande enfermidade Mas a Bíblia fala Que para Deus Não há nada impossível Então no nome de Jesus As palavras Que saíram da boca De Jesus foram Que tudo que a igreja Ligarem na terra Será ligado no céu E o que a igreja Desligar na terra Será desligado no céu Então vamos agora Fazer essa oração De concordância E pedir Meu Deus Conclui essa obra Cura de uma vez Por todas Em nome de Jesus Quem puder Ficar de pé Aqui no templo Vamos fazer essa oração Pelo nosso amado Irmão Jacó Uma oração Intercessória Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Queremos agora Na tua presença Senhor Te louvar Te agradecer Porque até aqui O Senhor Já tem ouvido As nossas orações Até aqui O Senhor Já tem socorrido Meu Deus Tem ouvido Meu Pai Aquilo que temos Clamado Buscado do Senhor E queremos Meu Pai Continuar Nessa noite Nesse dia Buscando Do Senhor O milagre Meu Deus Que o Senhor Conclua Essa obra De uma vez Por todas Tirando Meu Pai Agora Todo o mal Do corpo Do nosso irmão Jacó Que essa doença Maligna Essa PIDC Maligna Ela desapareça Meu Deus Assim como Ela entrou Assim como Ela atacou O corpo dele Meu Pai Ela vem a deixar De existir Meu Deus A Bíblia fala Que a oração De um justo Ela pode Muita Em seus efeitos Meu Deus Olha agora Quantos justos Estão orando Estão buscando Meu Pai Por um só Objetivo Uma só voz Um só clamor Então meu Pai Agora Aonde o nosso irmão Jacó Estiver Que a mão Do Senhor Toque agora No corpo dele Toque agora Meu Deus Naquelas escaras Toque agora Senhor Nos seus músculos Dando ordem Meu Pai Para que os nevos E os tendões Nunca mais Volte a atacar Oh meu Deus O Senhor É o Deus Todo poderoso A Bíblia fala Que Tu criaste Os céus E a terra E tudo que neles Ai assim Cremos Oh Pai Então o que é Essa doença Diante do Senhor O que é Esse mal Diante do Senhor O Senhor Diz em meu nome Expulsariam demônios Em meu nome Curariam enfermos Então você Doença maligna PIDC maligna Sai agora Do corpo Do nosso irmão Jacó Sai agora Do corpo dele Oh meu Deus Que ele sinta-se Agora revigorado Encapa agora Os músculos Os nervos Os tendões Oh meu Deus Agora fortaleça Os músculos Das pernas O Senhor Meu Pai Dava vista Aos cegos Meu Pai O Senhor Meu Deus Fazia o morto E ressuscitar Então o Senhor Opera mais um Grande milagre Opera mais um Grande milagre Senhor na vida Do nosso irmão Jacó Arrancando Oh meu Deus Um palco de adoração Onde as nações Verão Onde os médicos Olharão E dizem Meu Pai Vão dizer Só um Senhor E Deus Então meu Pai Glorifica o teu nome Tira Senhor Essa doença Meu Deus Dá uma ordem Para que essa doença Desapareça E assim Meu Deus Como aquele homem Aquele centurião Ele chegou Diante de Jesus E disse Senhor Basta uma palavra E o meu servo Será curado Então Senhor Basta uma palavra Do Senhor Uma ordem Do Senhor E essa doença Sumirá Do seu corpo Porque o nome De Jesus Opera E não existe Demônio Não existe Enfermidade A qual resista O nome De Jesus E nós Ordenamos Como igreja De uma vez Por todas Enfermidade E PIDC Sai agora Do corpo Do nosso irmão Jacó De uma vez Por todas Todo mal Em nome De Jesus Sai Em nome De Jesus Aleluia Dá uma salva De palmas Glorificando Ao nosso Deus Cremos E confiamos Meu amado irmão Nossa confiança É que este Deus Ele é É poderoso É poderoso Para fazer Muito mais Daquilo que pedimos E pensamos Quem crê assim Diga um amém Aí bem forte Amém Glórias a Deus Meus amados irmãos Pega a sua Bíblia Rapidinho Porque vamos Se levantar Para orar Glória a Deus E a confiança Meu amado irmão É algo que devemos É algo que caminha Na vida De um cristão Confiar Em Deus Não é uma opção É um dever Você Não decide Hoje Confiar No Senhor E amanhã Você deixa De confiar Ou você confia Ou você não confia E diante das provas Que estamos vivendo Ou que você irá viver O que fará Diferença Nesse momento Na sua vida Meu amado irmão Você que está em casa Nessa campanha de oração Você que está aqui É se você De forma Plena E convicta Confia Neste Deus O poder Do nosso Deus Não pode ser limitado Pelo pensamento E a razão humana Como é possível O homem Tornar a viver Como é possível Dona Luisa Uma pessoa Que não enxergava Começar agora A enxergar Como é possível Minha amada irmã Um coxo Que há mais de 40 anos Estava mendigando De frente do templo Da porta Chamada Formosa E quando aqueles homens Cheio do Espírito Santo Passaram E disseram Em nome de Jesus Se levanta e anda E aquele homem Começou a andar Saltar O poder Do nosso Deus Não pode ser Olhado pela perspectiva E o olhar humano Porque se você faz Quando você vai Nessa linha Você se perde Você tem que olhar Para o nosso Deus Com a visão E com o olhar Da fé E assim Você confiará No Senhor Em todos os momentos Abra a sua Bíblia No livro De Segundas Reis No capítulo 18 Se é para tratar De confiança Eu gosto muito Desse exemplo Que a gente tem Nas escrituras Em Segundas Reis Capítulo 18 No versículo 1 Diz assim No terceiro ano Do reinado De Oséias Filho de Elá Rei de Israel Ezequias Filho de Acás Rei de Judá Começou a reinar Tinha 25 anos De idade Quando começou A reinar E reinou 29 anos Em Jerusalém A mãe dele Chamava Abí E era filha De Zacarias Ezequias Fez o que era Reto Aos olhos Do Senhor Segundo tudo Que Davi Seu pai Havia feito Removeu Os lugares altos Quebrou As colunas E derrubou Os postes Da deusa Azera Também fez Em pedaço A serpente De bronze Que Moisés Havia feito Os filhos De Israel Chamavam Essa serpente De Neustan E até Aqueles dias Lhe queimavam Incenso Olha só O versículo 5 Que vai falar Aqui E Ezequias Confiou No Senhor Deus De Israel De maneira Que não houve Ninguém Como ele Entre todos Os reis De Judá Nem depois Dele Porque se apegou Olha só Se apegou Ao Senhor Não deixou De segui-lo E guardou Os mandamentos Que o Senhor Ordenou A Moisés Versículo 7 E assim O Senhor Estava Com ele E ele Teve êxito Em todos Os seus Empreendimentos Rebelou-se Contra o rei Da Síria E não Serviu Glórias a Deus Meus amados Irmãos Quando você Começa a olhar Nas escrituras E você Começa a ler Analisar Meditar Em grandes Homens Que marcaram A história Como Abraão Como o próprio Davi Que foi citado Aqui O próprio Rei Ezequias E outros Que depois Dele Vieram Como os apóstolos Esses homens Viveram Em tempos Diferentes Em circunstâncias Diferentes Mas eles Tiveram Algo em comum Uma das coisas Em comum Deles Porque são várias Coisas Por mais que eles Estejam Por mais que eles Viveram Em tempos Diferentes Uma dessas coisas Que eles tinham Em comum Era confiar No nosso Deus O Deus Todo-Poderoso E aqueles Homens Por mais que eles Confiavam De forma Plena E convicta Não privou Eles De passar Por tribulações Estamos aqui Tratando Do nosso Amado irmão O rei Ezequias Que durante Da sua Caminhada Ele decidiu Confiar No senhor E como Atributo Como Consequência Dessa sua Escolha A bíblia Relata No versículo Sete As primeiras Palavras Na parte A do versículo Diz E assim O senhor Estava Com ele Meus amados Irmãos O pior Momento Da vida De um cristão De um crente É quando Ele acha Que será Alguma coisa Sem o senhor Todos os momentos Da sua vida Da nossa vida Ela tem que ser Traçada Diante Do senhor As provas Que você Enfrentará Ou você Está enfrentando Ela tem que ser Diante Do senhor E confiar No poder Deste Deus Confiamos Facilmente Nas palavras De um médico Nas palavras De um psicólogo De um cientista Por ver neles Alguma sabedoria Mas meu amado irmão Você que está em casa Você que está aqui Quando se trata Do poder Deste Deus Você tem confiado De forma Absoluta Ou você tem Tido reservas Será que é assim mesmo? Você tem confiado Que este Deus Ele tem o poder De abrir Qualquer porta Ou você está Olhando para a crise Mundial Você tem confiado Que este Deus Tem o poder De curar você Essa noite De qualquer Enfermidade Ou você está Ficando com as palavras Do médico Que disse Que essa doença Te levará a óbito Fará você sofrer Você tem confiado No poder Deste Deus Quando se trata Que ele pode resolver Qualquer problema Na sua família Ou você tem ficado Com a depressão A ansiedade E com toda A malignidade Que o diabo Tenta inserir Na nossa casa Quando você olha Para essas escrituras O livro Porque nesse ministério Aprendemos A abrir o livro Seja no culto Seja no evangelismo Seja no discipulado Abrimos o livro Você observa Grandes pessoas Que tiveram vitórias Mas Essas pessoas Dona Luísa Quando elas tiveram A vitórias Foi porque elas Confiaram no Senhor E hoje Queremos ter a vitória Mas não queremos Confiar no Senhor Que paradoxo Eu quero ter A minha vitória Eu quero que o Senhor Me abençoe Eu quero que o Senhor Me cure Mas quando se trata De um momento De você Se lançar No momento De você agir E demonstrar Sua confiança Nesse Deus Como tem sido As suas atitudes Eu coloquei aqui A primeira atitude De uma pessoa Que confia Verdadeiramente No Senhor É que ela fará Do Senhor O seu primeiro Recurso Diante de qualquer Prova Que ela esteja Passando Se é uma doença Ela não deve Não que não deva Procurar um médico Sim Mas o primeiro Recurso Dessa pessoa Será Buscar a cura No Senhor Porque as palavras Dita neste livro Foram Que o nosso Senhor Jesus Tomou Sobre si As nossas Enfermidades As nossas doenças E ele levou No Calvário Essa Bíblia Aqui Meu amado irmão Que está aí na sua mão Dentro de casa Diz Que a oração Da fé Ela salvará O doente E o Senhor O levantará Essas escrituras Aqui Diz Que colocaria A mão Sobre os enfermos E os curarão As palavras Que saíram Da boca De Jesus Foram Em meu nome Expulsariam Demônios E em meu nome Curariam os enfermos Meus amados irmãos O primeiro Recurso De um cristão Que confia No Senhor Não é Buscar os recursos Humanos Mas é Colocar o problema Diante dele Quando olhamos Para um grande Exemplo Na Bíblia Nosso amado Irmão Davi Que vamos conhecer Lá no céu Ele diz Lá no salmo 121 Elevo meus olhos Para o monte De onde virá O meu socorro Aleluia E ele mesmo responde O meu socorro Virá Do Senhor Meu amado irmão O teu socorro Não virá Da ONU Não virá Da organização Dos enfermos Dos médicos Dos enfermeiros Da ciência Da contabilidade Não O teu socorro Virá do Senhor Porque quando você Está no momento Da angústia Quando você Está ali Aparentemente Sem ninguém Do seu lado Sem ninguém Ali Para te socorrer Né meu amado Meu amado irmão Quem estará Disposto Junto com ele Junto com ele Não era O médico Não era o médico Mais importante Ali Não Não era O cientista Não era Não O melhor Enfermeiro Não Quem estava Com ele Era os médicos Dos médicos Então meu amado Irmão No momento Da angústia No momento Que você estiver No aperto O seu primeiro Recurso Né De confiança Tem que ser A oração Vamos ver um exemplo Aqui do nosso irmão Do próprio Ezequias Você que está com a sua Bíblia aberta em casa Ou aqui no templo Só virar a página Para o capítulo 19 No versículo 10 E diz o seguinte Isso aqui O rei Ezequias Vai ser agora Afrontado Pelo rei da Síria O rei Sennacherib E esse rei Vai agora mandar Dona Luísa Cartas para ele Vamos ver aqui No versículo 10 Em diante Agora o rei da Síria Vai se dirigir A palavra Diante do rei Ezequias Diga ao rei Ezequias Rei de Judá Não deixe Que o seu Deus Em quem você confia O engane Ao dizer Jerusalém Não será entregue Nas mãos do rei da Síria Você já ouviu O que o rei da Síria Fez a todas as terras Como a destruíram Totalmente E você Pensa Que poderá Escapar Será Que os deuses Das nações Livraram O povo Em que os meus pais Destruíram Gozan Aram Rezefe Os filhos de Éden Que estavam Em Telazar Onde está O rei de Amate O rei de Apate O rei da cidade De Serfavaim O rei de Ena De Iva Agora Olha a atitude Dona Luisa Do cristão Que confia no Senhor Olha o versículo 14 Ezequias Recebeu A carta Das mãos Dos mensageiros Leu Então Ezequias Subiu A casa Do Senhor E estendeu A carta Diante Do Senhor E orou Dizendo Ó Senhor Deus de Israel Que está Entronizado Acima dos Querubins Somente Tu És Deus E todos Os reinos Da terra Tu fizeste Tu fizeste Os céus E a terra Inclina Ó Senhor Os ouvidos E ouve Abre Senhor Os olhos E vê Ouve as palavras De Senaqueribe As quais Lhe enviou Para afrontar O Deus vivo É verdade Senhor Que os reis Da Síria Assolaram Todas as suas Terras E lançaram Fogo Aos Deuses Deuses Porque não era Deuses Mas objeto De madeiras E pedras Feito por mão Humana Por isso Destruíram Agora Ó Senhor Nosso Deus Livra-nos Da mão dele Para que Todos os reinos Da terra Saibam que Só Tu Ó Senhor É Deus Então meu amado Irmão Você olha Para este homem Que estava ali Diante de um Grande problema E ele agora Vai colocar Aquele problema Diante Do Senhor Meu amado Irmão Não queira Resolver Os problemas Da sua vida De uma forma Carnal Se você Nasceu De novo Se você Teve um Encontro Com esse Jesus Você tem Que utilizar Dessa arma Que é mais Poderosa Que uma Bomba atômica Que é mais Poderosa Do que Qualquer Autoridade Humana Que é mais Poderosa Do que Qualquer Arma Que possa Existir Na face Da terra É a oração Do justo Eu citei aqui Pedro Quando Pedro Vai falar Que os olhos Do Senhor Estão Sobre os Justos E os Teus Ouvidos Estão Atentos Ao seu Clamor Eu gosto Também Da epístola De Tiago Quando Tiago Vai falar Que agora A oração De um Justo Pode Muito Em seus Efeitos Meus Amados Irmãos Diante Das Dificuldades Diante Das Provações Você tem Que ter Essa atitude De colocar Diante Do Senhor Ali quando Paulo Vai escrever Aos nossos Irmãos Em Filipenses Ele diz Não estejais Inquieto Por coisa Alguma Mas antes As vossas Petições Sejam em Tudo Conhecida Diante De Deus Como Oração Súplicas Ações De graça E uma vez Que você Tem essa Atitude De colocar Diante Do Senhor As tuas Angústias Quando você Confia No Senhor E você Agora vai Recorrer Ao seu O seu Maior Recurso A Bíblia Fala Paulo Dizendo Aos nossos Irmãos Em Filipenses Ele diz Agora A paz De Deus Aleluia Que excede Todo Entendimento Guardará Os vossos Corações E os Vossos Sentimentos Em Cristo Jesus Então Entendemos Meu amado Irmão Que essa Paz Maravilhosa A qual Paulo Está dizendo Lá em Efésios Só Experimentará Essa paz Aquele que Confia Verdadeiramente No Senhor Verdadeiramente No Senhor Glórias a Deus O outro ponto Aqui Meu amado Irmão A qual Nós Cristãos Temos Que ter No nosso Coração Quando Confiamos Verdadeiramente No Senhor É se Lançar Uma Pessoa Que confia Verdadeiramente No Senhor Ela se Lança No Senhor Ela lançará Diante do Senhor Tudo aquilo Que está Angustiando Ela Tudo aquilo Que está Atrapalhando A vida Que está ali Sendo Alguma pedra Num sapato E eu gosto Aqui Eu vou abrir Não precisa Abrir não Quando Lá em Pedro Na epístola de Pedro Ele vai falar Sobre lançar No Senhor Quando ali Ele vai descrever Em 1 Pedro No capítulo 5 No versículo 7 Ele diz Lance Sobre ele Todas as Vossas Ansiedades Porque ele Cuidará De vós A pessoa Que confia No Senhor E se lança Diante dele Meu amado Irmão O Senhor Agora se Responsabiliza Em cuidar Diante De um Desafio Financeiro Que a igreja Agora vai te Proporcionar E quando você Confia no Senhor Você não vai olhar E não vai fazer Cálculos Você simplesmente Se lançará Porque o Senhor Tem cuidado De ti Quando diante Das atribulações Das dificuldades Você agora Se lança No Senhor Ele cuidará De você Ele cuidará Da sua casa Ele cuidará Da sua família Ele cuidará Do seu emprego Meu amado irmão Nosso Deus Ele é poderoso O nosso Deus Não é um Deus Que Que Ilimitado Não é um Deus Que Que tem Problemas De agir Não Quando você Olha Para os Grandes Feitos Grandes Homens Que venceram Foram Porque esses Homens Pararam Estiveram Diante Do Senhor Eles confiaram Plenamente No poder Desse Deus Então Você que está Em casa Você que está Aqui Diga para você Mesmo Devo confiar Mais No Senhor No momento Da angústia No momento Das provas Meu amado Irmão E quando Deus faz As suas Promessas Ele não Precisa Que as Coisas Estejam Favoráveis Para acontecer Ele precisa Que você Simplesmente Creia E confie Nilo Deus não Prometeu Que existe Cura Para aqueles Que crerem Então Confie Se lance Coloque Diante Do Senhor Missionário Essa semana Fui diagnosticado Com câncer Terminal O médico Diz que eu tenho Dois dias De vida Coloque Diante Do Senhor Porque nós Não lemos Aqui Mas aquele Mesmo Homem Que ali Disse Que confiava No Senhor Quando ele Foi provado E ele estava Diante Da morte A Bíblia Fala que o Profeta Isaías Chegou ali Diante daquele Rei Ezequias E disse Arruma tua Casa Que tu Morrerás A doença Que está No teu corpo Era para a morte Aquele Homem A Bíblia Fala que ele Olhou para a parede E orou E a sua oração Foi tão poderosa Que mudou Um decreto De Deus Então meu amado Irmão A sua oração Ela é poderosa Ela é poderosa Para mudar Qualquer situação Ela é poderosa Para mudar Qualquer Diagnóstico Médico A tua oração É tão poderosa Que Deus Ele trabalha Em seu favor Então meu amado Irmão Diante das provas Confie No Senhor Tenha ele Como seu Principal Refúgio Tenha ele Como A sua O seu Bem supremo E quando você Tiver isso De forma Plena No seu coração E um dos maiores Exemplos Que temos Próximos De nós É o nosso Reverendo Diante das batalhas Diante das lutas A que enfrenta A que Vão enfrentar A que está enfrentando E a que já enfrentou Nosso reverendo Conquistou Grandes vitórias Porque Confiou No Senhor Confia No Senhor Não existe Segredo Meu amado Irmão Não existe Fórmula Mágica Não existe Aqui uma varinha Mágica E agora você vai Não É confiar É se lançar Deus deixa bem Claro Deus deixa bem Bem Nítido Que as pessoas Que confiam Nele Meu amado Irmão Serão Como os montes De céu Então corinho Os que confiam No Senhor São como os montes De céu Que o que? Que não se abalam Então meu amado Irmão A confiança Ela é uma escolha Que você tem que ter No seu coração Para ontem Decida confiar No Senhor De uma forma Plena Absoluta Convicta E não simplesmente Dizer eu confio No Senhor E quando você tem Agora a oportunidade De colocar Essa confiança Em prática Você agora Dá para trás Você olha Você desvia Não meu amado Irmão Se você realmente Lemos lá Que o rei Ezequias Ele confiou No Senhor De tal maneira Que não houve Ninguém Nem antes E nem depois Dele que confiaste Tanto em Deus Aí eu gosto muito Da expressão Do versículo 7 Quando ali o escritor Segundo as reis Vai dizer E o Senhor Foi com ele Então meu amado Irmão Quando você confia No Senhor O seu maior aliado Não será A tua sabedoria Não será Os teus conhecimentos Não será Os recursos humanos Será O Senhor Glórias a Deus Então vamos Então vamos se levantar Agora E vamos orar Por você Quem pudesse Colocar de pé Você que está em casa Vamos agora Orar Para que o nosso Deus Que é poderoso A Bíblia fala Que ele é poderoso Para fazer além Para fazer Abundantemente Mais Daquilo que pedimos E pensamos Pelo poder Que já O pé em nós Então vamos agora Orar pelos enfermos E você que está aqui Ou está em casa Está sofrendo Com alguma Enfermidade Você vai colocar A mão Sobre Esse mal Esse caroço Essa doença E você vai falar Com a sua alma Com o seu coração Meu Deus Eu confio Que o Senhor Pode me curar Agora E seja no momento Da oração Seja o termo Da reunião Seja no momento Que a oração Da cura acabar Mas você tem que Decretar que você Meu Deus Eu quero estar curado Eu não aceito Que essa reunião Termine Eu não aceito Meu Deus Voltar para casa Com essa doença Mas fale Com a sua alma E o principal Recurso De uma pessoa Que confia no Senhor E ora É a fé Meu amado irmão Você precisa crer De coração Pleno Então vamos orar Você que está em casa Você que está aqui Dobre o seu joelho Fale com o Senhor Oh meu Deus Em nome de Jesus Oh Pai Queremos agora Orar Pela Todas as pessoas Que estão sofrendo Com as enfermidades E meu Deus Seja elas Doenças crônicas Doenças malignas Um câncer Não importa Meu Pai A origem Meu Deus Dessa doença Não importa Meu Deus Meu Pai O que originou Esse mal Seja algo espiritual Ou não Meu Pai Não importa Mas a palavra Desse mal estar Seja curada Seja curada Você que está em casa Agora sai desse corpo Agora sai desse corpo Então tira agora Meu Pai Está alguém entre vós Doente Chama os presbíteros Da igreja Eles ungirá Eles ungirá Onde está Agora das doenças malignas Agora das doenças malignas Sairá 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 agora Pelo poder Pelo poder do nome De Jesus Pela autoridade Do nome De Jesus Que toda Enfermidade Toda doença maligna Em nome De Jesus Sai Em nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Dá uma salma de palmas Em nome De Jesus Glória a Deus Quem orou com fé A oração da fé Está aqui Em Tiago Eu gosto muito Dessa passagem Porque ela deixa Bem clara Como que você Alcançará O seu milagre A sua cura Ela não virá Porque você sabe Orar De uma maneira Bonita Ou porque você Cita o salmo Cita Não Está bem claro Aqui No versículo 15 Do capítulo 5 De Tiago Diz E a oração Da fé Ela salvará O enfermo E quem vai levantar Ele E o Senhor O levantará Então Não importa Qual seja A doença Não importa Qual seja O nome Da doença A escala De gravidade Não importa O que o médico Chegou e disse Não importa Se existe Se existe Ou não Tratamento Se existe Ou não Medicamento Quem te curará Se chama Jesus de Nazaré Glorias a Deus E esse mesmo Jesus Que cura Os enfermos Dona Luisa Ele também Tem o poder De restaurar As famílias A primeira Instituição Que Deus criou E a Bíblia E a Bíblia Deixa bem claro Que o diabo Ele odeia Ele tem raiva Ele quer destruir Ele quer matar Ele quer roubar Só que o nosso Senhor Tem o poder De restaurar Casamentos Não foi a toa Que o primeiro Milagre Que o nosso Senhor Jesus operou Foi em um casamento Ele tem o poder De libertar As pessoas Se o Filho Do homem Te libertar Verdadeiramente Sereis libertos Nas escrituras Diz Creia no Senhor Jesus E será salvo Tu E a tua casa Então são milagres Condicionado A sua fé Se você Crer nesse Senhor Jesus Ele tem o poder De mudar Sua família E eu digo O meu testemunho Que eu sempre Falo É que Orando muito Eu me converti Em 2015 E nesse processo De conversão Fui salvo Fiquei firme Com o Senhor Só que a minha família Não Minha família Estava lá ainda Só que eu Não desisti De orar Todos os dias Todos os momentos Buscava em oração Nas campanhas Até que chegou Um belo dia Que o Senhor Foi lá no coração Aquele coração Endurecido Aquele coração Que parecia Um coração de pedra Quanto mais batia Mais duro Ficava Parecia que nada Ia mudar O Senhor Foi lá E Pum E aquilo Que o diabo Tinha um domínio Agora ele perdeu O domínio E ele começa A salvar Porque é uma promessa Que está aqui No livro Nas escrituras Então vamos assim Orar pela sua família Você vai agora Estender a sua mão Em direção A sua casa E você Que está na sua casa Aí Você vai agora De forma De coração Bem Confiando no Senhor Coração Crendo no poder Desse Deus Você vai agora Apresentar Sua família O seu casamento Essa casa Oh Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Queremos agora Orar pelas famílias Que estão agora Meu Pai No templo E nas suas casas Clamando ao Senhor E o Senhor Meu Deus É o Deus Todo poderoso E pode mudar O coração Desse homem Mudar o coração Dessa mulher Mudar o coração Dessa criança Esse demônio Que entrou Nessa família Para destruir Esse casamento Destruir essa família Destruir esse lar Colocar a inveja A intriga Colocar o vício Colocar a prostituição Colocar uma amante Você diabo Que destrói as famílias Você demônios Que estão por detrás Das discussões E das brigas Nós queremos agora Pela autoridade Que Jesus Eu a igreja Te repreender Agora Em nome de Jesus Para que você Saia da mente Desse homem Para que você Saia da mente Dessa criança Para que você Saia da mente Agora Dessa mulher Dessa família Essa família Que está sendo Aprisionada Por satanás No vício Na religiosidade Oh meu Deus Agora E assim Como aquele carcereiro Recebeu aquelas palavras Creia em Jesus Creia em Jesus E será salvo Tu e a tua casa Então creia Meu irmão Começa agora Senhor Visita Começa a citar O nome dessa pessoa Começa a pedir agora Fala meu Deus Em nome de Jesus Aonde essa pessoa Estiver O Espírito Santo Possa visitá-la Meu Deus Aonde essa pessoa Estiver O Espírito Santo Oh Pai Possa entrar Naquela casa Naquele quarto Meu Deus Tirando agora Todo demônio Todo espírito maligno De perturbação De medo Depressão Ansiedade Espírito de morte Você demônios Que quer levar Essa família A morte A destruição Fala Sai da minha casa Diabo A minha casa É de Jesus O meu casamento É de Jesus Os meus filhos É de Jesus Oh meu Deus Agora Começa a restaurar As famílias Meu Deus Atende agora O clamor Dessa mãe Atende agora O clamor Meu Pai Por esse casamento Atende agora O Senhor clamor Dessa mulher Desse homem Que está agora De coração Meu Pai Meu Pai Diante do Senhor Orando por essa família Então meu Pai Não aceitamos Que o diabo Meu Pai Tome conta Da nossa casa Não Senhor Eu não aceito Meu Pai A minha família A minha casa Ela é uma casa Meu Pai Consagrada Ungida Ela pertence a Ti Oh meu Deus Em nome de Jesus Oh Pai Em nome de Jesus Senhor Esse casamento Oh Pai Que está indo Por água abaixo Meu Deus O diabo Que colocou Uma amante Uma amante Nesse meio Do meu Pai Nesse casamento Esse demônio Que está aí Agindo na mente Desse homem Levando para o vício Levando para a prostituição Levando para a discórdia Meu Deus Essa falta De união Essa raiva Esse ódio Essa desigualdade Ó Pai Esse coração orgulhoso Oh meu Deus Em nome de Jesus Nós ordenamos Que todos os demônios Agindo nas esferas Espirituais Que trabalham Jogando seta na mente Jogando dureza De coração Você Diabo Você Espírito Maligno Você Que está No meio Dessa casa Você Mesmo Demônio Eu te ordeno Agora Sai Dessa família Agora No nome De Jesus Toda obra De Satanás Todo plano Maligno Do diabo Nós ordenamos Agora De uma vez Por todas Em nome De Jesus Sai Em nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Em nome De Jesus Não Não Desista De orar Pela sua Família A campanha De oração Todos os dias Clame Pelo Senhor Não aceite A situação Do seu casamento Se o seu casamento Está indo por algo Abaixo Não deixe O diabo Destruir Esse casamento Casamento Que é feito Diante do altar O homem de Deus Consagrou Ali Foi ungido As alianças Não aceite Nenhum Demônio Deixar Dominar Não Você tem que ter No seu coração Nessa confiança Que o Senhor Tem o poder De transformar Qualquer situação Coração De qualquer pessoa Em nome De Jesus Quem crê Diz o amém Amém Tem que crê De verdade Em nome De Jesus E sendo assim O nosso Deus Ele é poderoso Também Para abrir As portas Quem precisa De uma porta Financeira Seja na causa Na justiça Você que está Em casa Um empresário Que busca Sabedoria Busca Como Que vai agir Meus amados irmãos O Senhor Ele está pronto Lemos que O rei Ezequias Quando ele Confiou No Senhor O Senhor Esteve com ele Porque ele Ele decidiu Confiar Dona Luísa Glórias a Deus Então vamos agora Orar Pela sua vida Financeira Em nome de Jesus Vamos finalizar Em nome de Jesus Essa oração Pela vida Financeira Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Nós suplicamos Agora ao Senhor Meu Deus Continuamos orando Meu Pai Pela área Financeira Do teu povo Da tua igreja Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Nessa noite De milagres Meu Deus Nessa noite De sinais Prodígios Meu Pai Nós também Queremos ver Meu Pai A ação Sobrenatural Meu Deus A ação Sobrenatural Pai Do Senhor Na vida Financeira De cada um Do teu povo Meu Deus De cada um Dos teus filhos Pai Meu Deus Cada um Que está aqui No templo Cada um Que está Nas suas casas Meu Deus Que está Se derramando Agora Diante do Senhor Meu Deus Que está Confiando No Senhor Meu Deus A nossa confiança Está em ti Meu Pai A nossa confiança Está no Senhor Meu Deus É o Senhor Que é o dono Do ouro Dono da prata E que é o Deus A nossa vida Que governa A nossa vida Meu Deus Em nome de Jesus Cristo No meio Desse deserto Meu Pai No meio Dessa aprovação O Senhor Pode prover Meu Pai O Senhor Pode mandar O maná Meu Pai O Senhor Pode suprir As necessidades Ó Deus Agora Meu Deus Como o salmista Davi dizia Meu Pai Nunca vi um justo Desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pão Ó meu Pai Em nome de Jesus Nós cremos Que o justo Ele não fica Desamparado Meu Deus O justo Ele não fica Sozinho Meu Deus O Senhor O Senhor Sempre há de suprir O Senhor Sempre abençoa Meu Deus Nós continuamos Ó Pai Orando Pedindo a Tua Graça Nessa empresa Nesse trabalho Nessa causa Na justiça Meu Deus Começa a movimentar Meu Pai Começa a colocar pessoas No caminho deles Ó Pai Pra eles serem Abençoados Meu Pai Começa agora Senhor Arrepreender Toda miséria Arrepreender Senhor Toda amarração Arrepreender Senhor Todo devorador Meu Pai Ó meu Deus Nós suplicamos Ao Senhor O nosso Deus Não é um Deus De miséria Meu Deus O Senhor Criou o mundo O Senhor Criou os céus E a terra E o mar E tudo o que neles há E viu o Senhor Que era bom Tudo o que o Senhor Faz é perfeito A miséria Não é do coração De Deus A destruição Não é do coração De Deus Ó meu Pai Nós suplicamos Ó meu Pai Fala Senhor Eu sou teu filho Meu Deus Eu sou teu filho Ó meu Pai Em nome de Jesus Aquele que pede E recebe O que busca Encontra E ao que bate A porta vai se abrir Ajuda Senhor Esse irmão Essa irmã A passar nessa prova Meu Deus A passar Senhor Nesse concurso público Ó meu Deus Começa agora A operar o milagre Começa a colocar Como cabeça E não por cauda Meu Deus Coloca por cima E não por baixo Meu Deus Exalta Senhor O Senhor Prometeu exaltar Entre as nações Então exalta A tua igreja Meu Deus Exalta Exalta O teu povo Repreendendo Todo devorador Meu Deus E abençoando Aonde eles tocarem Venha prosperar Aonde eles pisarem Meu Pai O Senhor O Senhor O Senhor vem Entregar O Espírito Santo Opera agora Esse milagre Senhor Urgente Na área financeira Meu Deus Opera esse milagre Urgente Na área financeira Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Pai Meu Deus É promessa Do Senhor Para aqueles Que são fiéis A Ti Então meu Pai Abre as janelas Dos céus Essa noite Oh meu Deus Que seja Uma semana De respostas Oh Senhor Em nome de Jesus Vem meu Deus Agora prove Vem agora Meu Pai Agir Move o coração Desse chefe Move meu Pai Agora Essa causa Na justiça Move agora Seus céus Meu Deus A Bíblia Fala que o Senhor Dará a ordem As bênçãos Para que estejam Conosco Todos os dias Oh meu Deus Em nome de Jesus Bendito será Ao entrar Bendito será Ao sair Então meu Deus Em nome do Senhor Nós oramos E declaramos Oh Pai A prosperidade Sobre o teu povo E repreendemos Todo espírito De miséria Em nome De Jesus Em nome De Jesus Glórias a Deus Dá uma salva de palmas Glorificando Ao nosso Senhor Em nome De Jesus Vamos fazer Mais uma oração É contra O nosso Adversário O diabo A Bíblia fala Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra Todas as esferas Demoníacas Que existem Principado Potestade E como que vencemos Como que a gente Vence isso Na oração Pelo poder Do nome De Jesus O único nome Que o diabo Respeita É o nome De Jesus Quando o demônio Se levanta Ele olha Para você E ele encontra Alguém maior Do que ele Então Então meu amado Irmão O nosso Senhor Deu autoridade A igreja O nosso Senhor Deu poder E autoridade Para que expulsamos Demônios Espíritos malignos Por intermédio Do seu nome Em Lucas 10 19 O Senhor Jesus diz Eis que eu Dei a vocês Autoridade Para pisarem Sobre cobras Escorpiões E sobre Todo O poder Do inimigo E nada Absolutamente Lhe causará Dano Então meu amado Irmão É o autoridade Que Jesus Deu a igreja A bíblia fala Que a porta Do inferno Não prevalecerá Contra a igreja Então vamos agora Orar contra Toda obra De satanás Que tenha Atacado a sua vida Seja espíritos Malignos Que trabalham Na vida Da família Colocando doença Levando para o vício Levando para qualquer Destruição Agora é o momento De orar E falar Em nome De Jesus Aonde tiver um espírito Maligno Sair de uma vez Por todas Na sua casa Faça essa oração Com a sua alma Meu Deus Em nome De Jesus Queremos agora Senhor Pela autoridade Que Jesus Deu a igreja Através Do seu nome Meu Deus Colocando qual for Que está por detrás Dessa casa Sai desse quarto Agora Sai desse homem Agora Sai agora Desse escômodo Sai desse hospital Agora Você demônio Que coloca a doença Você demônio Que coloca a malignidade De enfermidade Você espírito maligno Que foi mandado Por alguma obra De bruxaria De macumba Feitiçaria Você que entrou Nessa vida Você que entrou Nessa criança Pra destruir ela Jogando pro homossexualismo Eu te ordeno agora Pela autoridade Do nome De Jesus Pela autoridade Do nome De Jesus Que todo demônio Toda obra Do diabo Seja onde estiver Em nome De Jesus Sai Em nome De Jesus Aleluia Glórias a Deus É no nome De Jesus Que os demônios Saem É no nome De Jesus Que as doenças Saem Você é curado As portas São abertas Glórias a Deus Glórias a Deus Aleluia E meus amados irmãos Essa reunião Uma reunião De oração Buscando do Senhor O seu poder Então vamos fazer Uma última oração Antes de terminar o culto Mas é pela nossa nação Pelo nosso Brasil Pra Deus continuar guardando Protegendo De todo mal Livrando o nosso Brasil Do comunismo Do socialismo Tudo que é de ruim Guardar Guardar as igrejas Guardar Os pastores Os nossos irmãos Em Cristo Então que Deus Guarde a nossa nação De todo mal Amém Vamos fazer essa oração Oh meu Deus Em nome De Jesus Queremos também Colocar diante Do Senhor E porque Confiamos No Senhor E que Na força Do seu poder Que todas As coisas Estão Submissas A Ti Oh Deus Seja autoridades Sejam homens Seja demônios Principado Potestade Tudo está Sobre o domínio Do Senhor Então queremos Agora Meu Deus Pelo poder Do nome De Jesus Oh Pai Interceder Pela nossa nação Pelo nosso Brasil Guarda Meu Deus Desde Meu Pai Do nosso Presidente A cada Meu Pai A cada um Que exerce autoridade Ministros Deputados Governadores Prefeitos Não importa O seu cargo A sua hierarquia Dentro do governo Mas que o Senhor Guarde a nossa nação Das ideologias Malignas Satânicas Guardando E protegendo De todo mal Meu Deus Livra Meu Pai Agora De toda A obra Do diabo Julga Meu Deus Aqueles que Precisam Ser julgados Coloque As tuas Mãos Ó Senhor Guardando As nossas Igrejas Guardando Os nossos Irmãos Em Cristo Protegendo Livrando De todo Ataque De Satanás Em nome De Jesus Em nome De Jesus Uma salva de palmas Para glorificar O nome Do Senhor Você meu amado Irmão Que está em casa Ou que está aqui E que no momento Da oração Foi curado No momento Da oração Você viu Agir de Deus Conte o seu Testemunho Fale Para que Todos sejam Edificados Em nome De Jesus Talvez você Não tenha Presenciado Agora Mas Durante A semana Durante Os dias Você verá Então conte O seu Testemunho Não deixe De falar Daquilo que o Senhor Tem operado Tem feito Nas campanhas De oração Que são Todos os dias Em nome De Jesus Na nossa igreja Amém Glorias a Deus Volta a mão No seu coração Fazer a oração De proteção Para que você Que está aqui No templo Seja levado Na proteção Na proteção E você Que está em casa Seja também Abençoado Em nome De Jesus Senhor Quero te louvar E te agradecer Pela tua presença Meu Deus Te louvamos E te agradecemos Pelo milagre De cura Libertações Salvação Meu Deus Que o Senhor Abençoe Cada um Que nessa noite Meu Pai Parou Diante do Senhor Para te adorar Para te louvar Então meu Deus Que leve O que estão aqui Para casa Na proteção Na travessia da rua Livrando Guardando E aqueles que estão Em casa Meu Deus Também guarda Protege Livra de todo mal Meu Deus Guarda Dos dados Inflamados Do inimigo Guarda Meu Pai Durante o dia Durante as noites Cada momento Meu Pai Que o Senhor Guarde Proteja Livra Proteção Do Salmo 91 Lucas 10 19 Como lemos aqui Salmo 34 7 Acampa Os teus anjos Ao redor Livrando E guardando Em nome De Jesus Glórias a Deus Abra seu braço Sim Recebe um abraço Do nosso pastor Reverendo José Santana Santos Pastora Cristina Pastores e missionários Está terminada a reunião Em nome De Jesus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus O céu Amém Amém Mãe Amém 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.